Música E começa E começa E começa Bora, a gente esconde E, 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 e Bora, bora Bora, 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 bora Agita, ó Bora, bora E essa essa, ó Uh, uh, uh Uh, uh, uhorno Magia segunda e vários Mostra aí, só para personalizar Claudio Poletito Valiran, delegate Te deixa mais cruz De cada Onda ser bird you forever E eu Podeito nao calor Não posso contar Cali denis Châmara caso dídea Chágua Cali denis Cháma cali denis E aí É isso, bota! Boa tempo! Boa tempo, boa tempo! Hip, hip! Mão, descriu! Hip, hip, hip! Pega ele! Pega ele! Três! Dois! there! Brasco! Junto! Rafaela! A Step 4 I got my cash in advance on jetted out I'm in the book of France, ran off, let it out So just step, through the food A step 4 I'm like a baby that's soft and strong Diamonds in the heart and weak Don't act like it's so hard to speak I don't need a fire cord just to keep A woman on my own, I'm possess the trauma Quais lá? Ajuda! Voltamos! Ai, 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 ai Meu Deus Quem gostou faz barulho! Primeira battle! Simples, direto, junto comigo! 3, 2, 1 Come along! Judis! Next is touch! E aí